E aí galera, Alexandre Lerps aqui, nesse vídeo eu vou fazer pra vocês um guia de como pegar 6 páginas de códice pra você entregar pro Ethan lá no local que faz a pesquisa dos ocultos no nosso assentamento, beleza? De quebra você vai pegar essa armadura maravilhosa aqui dos ocultos também. Esse vídeo vai ser muito bacana se você está jogando Assassin's Creed Valhalla. A gente já fez outros vídeos de dicas, se você não conferiu, aproveite pra conferir. As redes sociais do canal estão aí na descrição, as lives estão rolando lá na roxinha. Se você é novo por aqui, fica o convite pra se inscrever e lembra do sininho aí se você quiser receber a notificação do YouTube dos próximos vídeos, beleza? Dito isso então, vamos ao guia! Primeira página do códice você pode encontrar aqui na região de Lundem. Mais especificamente, se aproximando, vai ter aqui a sede de Londino, que inclusive tem o símbolo dos assassinos. Chegando aqui nessa área, você vai visualizar que tem essa área aqui toda coberta, tampada com madeira. E por mais que possa parecer contra-intuitivo, você pode subir nessas madeiras. Pulou, aqui vai ter alguns morcegos e tal. Aqui no fundo vai ter água. Pulando aqui nessa água, você pode vir pra sua esquerda. Que é um pouquinho ruim de se visualizar, você pode subir novamente pra ter um ponto de referência. Aqui, ó, se você quiser, inclusive você pode abrir um atalho. Aqui você pode estar entrando, tá? Antes ficava tampada. E aí, voltando pra piscina. Vem pro seu lado esquerdo, mergulha. Aqui é mais escuro mesmo. Vai ter aqui uma porta meio que... fragilizada. Você pode descer a porrada nela com R1. Ataque fraco, ataque forte. Atravessou a porta. Volta pra superfície. E aí, aqui é bem tranquilo. É só escalar agora. Fazer um parkourzinho de leve. Sobe aqui, ó. Nessa caixa. Sobe nessa corda. Sobe novamente. Daqui você já consegue visualizar, ó. Alguns barris. Dá uma flechada. Pra você conseguir explodir a parede. E aí, você entra num local secreto. Então, aqui você vai ter a página do códice. Ok? Aí tem toda a descrição dela. Você pode ler com calma depois. Então, coletou aqui a primeira página. Aqui também você vai saquear o baú. E pegar a máscara dos ocultos. Ok? Excelente, né? Então, já é dois em um. Já mata esse problema. E aqui tem mais algumas coisinhas, né? Tem uma chave também que você pode pegar. Chave da sede de Londinho. Essa porta aqui, basicamente, vai nos dar um atalho pra voltar ali onde a gente tava, no piscinão. E você pode utilizar a entrada aqui da frente da piscina. Vai estar saindo de forma mais tranquila, já que a gente entrou aqui pela parte superior, beleza? Então, essa é a primeira página do códice. Agora a gente vai pra segunda. Próxima página de códice, você vai encontrar aqui na região de York. Mais especificamente, quando a gente dá zoom, você pode pegar aqui o ponto de viagem rápida, que é essa águia que fica em repouso de Forset. Atravessa o rio. Vem aqui logo ao lado do teatro de York e vai ter esse símbolo de uma pequena caverninha. Vem até ele. Você vai chegar exatamente nesse ponto que eu estou aqui no momento. Ok? Essa caverninha. Aqui, usa a flecha pra você poder quebrar esse ponto e descer. Saltou. Aqui a gente chega na sede de Eboráum. É um nome meio estranho, né? Desceu. Tem alguns corpos aqui pra saquear. Daqui, basta você tirar o jarro que atrapalha a nossa entrada. Atravessa. Cai dentro da água agora. Pode mergulhar. Aqui vai ter essa parede quebrada. Segue direto. Seguindo aqui no corredor, é só passar pela parede de baixo. Abre essa porta. Aí a gente chega em uma sala que já é secreta, né? Tem algumas coisas pra saquear. E nessa mesa em específico, você vai ler esse bilhete que te dá uma dica, né? Procure nas alturas se deseja passar. Não temos mais uso de ferramentas pra caçar um conosco. Então, sobe aqui nessa estante. Nas alturas, né? Pega a chave. Com essa chave, você consegue abrir a porta desse local secreto. Aqui você vai pegar mais um saque de baú lendário. No caso aqui, túnica dos ocultos. A gente já pegou a máscara, né? Dos ocultos. E aqui, vamos pegar também mais uma página do códice, ok? Mais uma chave também. Chave do baú da sede de Ebor. E aqui, a página do códice, mais uma coletada. Feito isso, você pode sair por essa porta. Aqui, você sobe essa escada. E vai ter um local que já dá direto na cidade, de forma mais tranquila, ok? Então, assim, a gente fecha mais uma página do códice. Agora, vamos pra próxima. A próxima página do códice, você vai vir na região de Gloucestershire. Você pode vir aqui nessa águia, que fica na igreja de St. Knell. Vem pra sua esquerda, até essa área aqui que tem uma serra, ok? Chegando aqui, você vai se deparar com uma marca bastante curiosa, que é a marca do assassino e essas duas estátuas, ok? Chegando aqui, é só seguir em frente. Vai ter uma caverna. E aí, começa a nossa exploração. Descendo aqui a escadaria, você pode ir pra sua direita. Vai tirar os jarros que vai estar tampando aqui a sua entrada. Pra poder atravessar. Depois, é só seguir. Novamente, aqui vai ter essa fumaça verde. Você pode pegar esses jarros. Joga na fumaça. Explodiu. Desce. Daqui, você pode pegar sua tocha e arremessar. Que aí, toda essa fumaça vermelha, você se livra dela. Pega novamente a tocha, aperta pra baixo. Pega a tocha novamente. Aqui, a mesma coisa. Jogou. Só que agora, você vai levar junto... Um desses potes com fogo, né? Traz pra cá. Deixa no chão. Pega a tocha novamente. Ilumina um pouco esse lugar. Bem escuro. Colocar muito escuro. Tem dois lugares. Dá pra gente colocar fogo. Pronto. Pega novamente o pote. Agora, aproveita que tem essa parede enfraquecida. E arremessa ali. Pra causar uma explosão. Opa! Espera o fogo passar. Agora, segue em frente. E aqui, vai ter um baú. Pra você saquear, já pegando mais uma parte lentamente. No caso, a calça dos ocultos. Ok? Investiga agora a sala. Aproveita pra investigar e pegar tudo que tiver disponível. E nessa mesma sala, você vai pegar também a próxima página do códice. Depois, é só seguir em frente. Subir as escadas. Você quebra essa porta. E aqui, já vai estar a saída mais rápida desse local. Pelo mesmo lugar que a gente entrou anteriormente. A próxima página do códice, você vai vir para Leicester Schreier. Mais especificamente, aqui vai ter uma águia. Que você pode utilizar como ponte de viagem rápida. Aqui em Leicester. Ok? Vem pra sua direita. Que vai ter essa caverna um pouco acima ainda. Você vai vir e vai encontrar esse monumento aqui. Que tem o símbolo dos assassinos logo no chão. Ok? Porém, pra acessar esse local. Você vai olhar aqui pra parte de cima. Logo ali, você vai visualizar esse contrapeso aqui em cima. E um chão quebradiço embaixo. Então, você vai utilizá-lo pra abrir essa parte. E daqui, a gente vai começar a nossa exploração. Assim que você cair, eu recomendo que você já pegue a tocha. Depois, é só seguir em frente. Passa aqui por baixo. Segue em frente novamente. Mais um buraco no chão. E agora, é só explorar essa sala. Pegar as coisas que estão aqui. Então, aqui a gente vai ter mais um tesouro. No caso, as luvas dos ocultos. E logo atrás aqui, você pode vir e pegar a próxima página de códice. Dessa forma, a gente conclui mais uma delas. E pode seguir aí, dando continuidade às demais. A próxima página de códice. Você vai vir na região de Essex. Mais especificamente aqui, na região de Colchester. Aqui tem um ponto de viagem rápida. Chegando aqui, você vem um pouco ao sul. Próximo dessa caverna. Vai ter um íconezinho aqui. E quando você chegar aqui, vai ter um local cheio desses barris de fogo aqui. Esses jarros de fogo. Você vai pegar um desses. Você vai visualizar uma estátua caída. Essa árvore aqui também. Pode subir, levando o jarro. Quando você subir, você vai ver que ali no chão, tem um local para você explodir. Basta arremessar. Pronto. Causou a explosão. O necessário para você conseguir entrar. E a partir daqui, começa a nossa exploração. Daqui, segue em frente. Vamos descer aqui. Aqui na nossa direita. Vamos escalar essa estante. Dando continuidade. Move. Isso aqui abre a entrada para a gente poder atravessar. Chegando aqui, tem uma sala meio inundada. Basicamente, atravesse a sala. E aí, depois você vai escalar aqui para o lado esquerdo. Subiu aqui. Pulou para o outro lado. Vai ter uma porta aqui trancada. Ok? Mergulhe aqui nessa água. Segue direto. Você vai ver algumas coisas brilhando aqui. E uma em destaque é a chave. Pegou a chave. Você já pode retornar aqui para abrir a porta. Beleza. Beleza. Voltando aqui então. Pronto. Aqui a gente já consegue abrir a porta. Depois de pegar alguns tesouros, você vai utilizar uma flecha aqui nessa porta para abrir ela. Porque ela vai estar trancada pelo lado de dentro. Feito isso. Volta para o saguão principal. Atravessa para o outro lado agora. São salas meio que espelhadas. E agora vem para essa porta aqui que antes estava trancada. Pronto. Está aqui o nosso tesouro. Capuz dos ocultos. E a gente pega também mais uma chave. E pega também aqui do lado mais uma página do códice. Com essa chave que a gente pegou aqui. Você pode ainda vir para o lado esquerdo aqui. Mergulha. Vai atravessar a sala. Tem uma outra porta que está trancada aqui. Subindo essa escadaria. Pronto. Com aquela chave a gente consegue destrancar essa porta. Aqui vai ter mais um tesouro. Um lingote de níquel. Seguindo adiante você sai aqui desse local de forma bem tranquila. Então aqui vai ter uma porta. Abrir a outra porta. Puxa aqui essa estante. É só seguir em frente. E dar continuidade. Beleza? Para pegar a última página do códice. Você vai vir aqui na região de Winchester. Mais precisamente. Você pode vir na igreja de São Pedro. Vai ter um ponto de viagem rápida aqui. Chegando na igreja de São Pedro. Logo abaixo dela vai ter ali uma caverna. Uma entrada secreta. Ok? Aqui você já visualiza. Ali é a Basílica de São Pedro. É a igreja de São Pedro. Vem aqui nesse local. Que é essa pequena caverna que fica aqui ao lado. Chegando aqui. Você vai visualizar esse túnel. Caindo aqui. A gente vai começar a exploração. Para pegar a última página. Ok? Chegando aqui embaixo. Você vai reparar que essa porta está obstruída. Então o que a gente vai fazer? Mergulha aqui. Vai para a sua esquerda. Até a gente achar um local onde a gente consegue desobstruí-la. Chegando aqui. É só tirar essa parte que estava obstruindo a porta. Empurra a estante. Problema resolvido. Agora a gente quebra. Quebra a trava da porta. Porque aqui é um pouco escuro. Volto aqui nessa sala inicial. Pega um desses jarros aqui. Leva para cá. Vem para a sua esquerda. Que vai ter uma parede. Que está frágil. Pode dar uma flechada. Pronto. Explodiu. Agora a gente chega aqui do outro lado. Pode mover aqui também. Se você quiser. Já abre caminho para voltar. E aqui. A gente pega o nosso tesouro. Uma garra de sutung. No caso. E a última página do códice. Finalizando aqui então. Todas as páginas. Ok? Aí a gente pode. Retornar lá para o assentamento. Para entregá-las. E falar que a gente concluiu. Aí a nossa tarefa. Lá com o Ritam. Voltando aqui para a Ravenstorp. Você pode vir aqui na. Modificou os ocultos. Dar as seis páginas de códice. Entrega para ele. Maravilha. Maravilha. Temos pouquíssimas escritas dos ocultos originais. Nossa compreensão vai aumentar imensamente. Esses documentos podem ter sido escritos pelos fundadores dos ocultos. Mas desconhecendo seus nomes perdidos na história. Uma escolha deliberada deles eu acho. Espero que esses documentos esclareçam um pouco esse mistério. Não saberia dizer. Eles estão escritos em uma língua que não entendo. Sabe o comerciante clandestino, Reda? Tem um documento da mesma época as páginas de códice que você encontrou. Fale com ele se tiver curiosidade. Em algum momento o Reda vai aparecer aí na sua quest. No jogo, ok? Conversa com ele. O Ritam diz que você tem uma escritura antiga aí. Aquela velharia, sim, é só uma carta breve. De um oculto para um outro. Um dos meus artefatos mais raros. Como acabou nas suas mãos? Um amigo me deu para guardar para ele. O nome dele era Bayek. Um rapaz egípcio. Muito bondoso. Interessante, né, esse crossover. Não o vejo há muito tempo. Muito tempo mesmo. Enfim, a carta está escrita em demótico. Então pode não significar muita coisa. Fique à vontade para ver. Leia a carta dos ocultos. Um aviso, minha amada. Já ouvi inúmeras histórias sobre um códice secreto que circula entre os acólitos de nossas sucursais. Tanto dentro como fora do Império de Augusto. Chamado de Códice de Magas, ele cita você diretamente como uma das fundadoras dos ocultos. Além de colocar sua vida em risco, ele vai contra o que tentamos conquistar com nossa irmandade. Somos justiceiros que repelem a luz dos louvores por nossas boas ações. E devemos viver nas sombras de nossos triunfos. Se você vir qualquer página desse códice, aconselho que a destrua. Mantenha vivo o sonho de nossos ocultos. Não sou ingênuo a ponto de pensar que será fácil. Poucos homens e mulheres são capazes de manter segredos assim por tanto tempo. E pode ser que fracassemos no fim. Mas teremos fracassado em nome da justiça. Cuide-se, meu amor. Minha Iset. Minha estrela bolona. Mesmo ao fim da vida permaneço como seu Osíris que Horus viva além de nós. Penso sempre em você, minha joia. Na aurora e no crepúsculo. Na lua nova e na cheia. Quando a chuva cai e a respiração de Amon sopra em meu pescoço. Lembro de seus beijos. Bem ali. E vou levar essa sensação até o túmulo. Bacana demais, né, meus amigos? E agora eu vou mostrar pra vocês a nossa nova armadura. Muito foda também. Tá aqui o capuz dos ocultos. Aqui a máscara dos ocultos. Luva dos ocultos. E a calça dos ocultos. E dessa forma, meus amigos, a gente finaliza o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse guia. Se te ajudou, deixa um comentário pra fortalecer o canal. Não esquece de avaliar aí com like ou dislike. Fica o convite aí pra se inscrever no canal, ativar o sininho se você quiser receber a notificação dos próximos vídeos. As lives rolando lá na roxinha. É só procurar por LapsTV. Vai ser bem bacana receber vocês por lá. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e... Fui!